Aleluia, glória a Deus, exaltado é o Teu santo nome, Pai. Aqui estou, Senhor, para fazer a Tua vontade e não a minha. Meus amados, eu estava ali deitada e o Espírito Santo de Deus falou fortemente em meu coração, minha filha, minha serva, louve este louvor. Eu disse, mas Senhor, eu não estou me sentindo bem, mas o Senhor disse, levanta e louva este louvor. E imediatamente eu levantei e obedeci a voz do nosso Deus. E aqui estou para louvar e engrandecer o nome dEle. Eu não sei o que Deus está querendo, mas eu sei que a mensagem deste louvor vai falar em teu coração. E a música diz, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu. Aleluia, quem ficou, ficou, meus amados. E quem partiu com o nosso Deus está sendo uma grande festa. O Senhor Jesus está, aleluia, levando os seus filhos para morar, para a volta. Ele está levando para a volta a casa, lá no céu. Jesus está recolhendo os seus filhos, os seus amados, aqueles que estão na presença do Senhor e também aqueles que não estão. Jesus está levando um povo, só que tem os separados, os lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, aqueles que estão na presença do Senhor. Aleluia, tenha convicção e tenha certeza que Ele estará nos braços do Pai, morando na casa do Pai. Jesus está recolhendo e trazendo de volta, vem meu filho, para a volta à casa do Pai. Então, meus amados, aqui estou para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Amém? Espero que vocês ouçam o que diz este louvor. A mensagem, aleluia. Quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou, suas lágrimas, pra quem partiu é festa. Brevemente a notícia se espalhará e o povo da terra desapareceu. E um grande tumulto acontecerá, pergunta-se como isso se deu. Quem sabe tirar foi o arrebatamento, quem sabe tirar passeia nos levaram. A verdade sagrada escrita está, Jesus, seu povo, vem buscar, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu. Quem ficou, 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 quem partiu, partiu. É festa. É, meus amados, aqueles que foram para os braços do Pai, fazendo a sua vontade, está sendo uma grande festa. E para que eles que ficaram, está sendo só lágrimas. Quem sabe tirar foi o arrebatamento, quem sabe tirar passeia nos levaram. A verdade sagrada escrita está, Jesus, seu povo, vem buscar, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu. Quem ficou, 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 quem partiu, partiu. Quem ficou, quem ficou, partiu. Quem ficou, suas lágrimas, pra quem partiu, partiu. Aleluia, então está aí meus amados Aleluia, quem ficou, ficou E quem partiu para os braços de Deus Está sendo uma grande festa Jesus está, aleluia Levando, recolhendo o povo de Deus Aleluia, cada dia que passa Nós estamos vendo notícias de pessoas de Deus Pessoas que a gente conhece Indo para os braços do Senhor Aleluia, aqueles que morrem Tendo Jesus em seu coração Aqueles que morrem fazendo a vontade de Deus Louvando, engrandecendo, buscando a tua face Fazendo a tua obra, aleluia Ainda tem esperança de morar lá no céu com Jesus E para você meus amados Que estão ainda aí Que não querem saber do Criador Que não querem saber do nosso Deus Que às vezes zombam do nosso Deus Aleluia, cuide-se Cuide-se Porque o amanhã pertence ao Senhor Vocês estão vendo em nossa volta Deus não está escolhendo pessoas Deus está levando tanto pequeno como grande Tanto criança como velhos Quando Deus quer, Ele cura Quando não quer, é a mesma forma Tudo pertence ao nosso Deus Mas o Senhor Jesus está separando os que são dEle E levando-o para morar nos braços dEle E também Jesus está recolhendo E também Jesus está recolhendo Separando aqueles que não fizeram aliança com Deus E o seu destino Deus saberá Então, precisa-se Aleluia Encontrar-se com o noivo Precisa-se Estar próximo com o noivo Precisa-se render aos pés do noivo Jesus Cristo é o nosso noivo Aleluia E nós, igreja, somos noiva do Cordeiro Aleluia Então, prepara-te, ó Israel Para encontrar com o seu Teu Deus Quem ficou, ficou E quem partiu Está sendo uma grande festa Amém? Se você gostou Compartilhe Se inscreva Dê lá o seu ok Dê os seus comentários Nós precisamos do seu apoio Nós precisamos Cada dia a mais Estar anunciando A palavra do Senhor Está proclamando O nome do Senhor Jesus A todos os cantos Dessa terra Aleluia Não existe tempo Para a gente Dizer que Jesus Está voltando Não existe hora Não existe momento A todo momento A todo instante Nós temos que falar Do nosso Deus Amém Fique na paz Até a próxima Tchau 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 Tchau